Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal E hoje, galera, com uma dica de grana, hein? Só que dessa vez, galera, não é com caça de animais aí, né? De predadores É uma... é um macete aí que no início estava funcionando, mano Mas depois a Rockstar já tirou, mas vieram algumas atualizações aí de valores, galera, entendeu? De preço de alguns objetos aí, né? E vocês viram que mudou o preço de alguns peixes, alguns animais E eles não poderiam deixar de mudar o preço das joias Que no início era um pouco mais baixo, galera, que isso daqui E hoje essa joia está valendo um pouquinho mais, galera E assim, mano, está dando muita grana Vocês têm que aproveitar logo, porque, mano, não tem ninguém por enquanto Eu consegui fazer de boa Você vai vir aqui nessa localização que eu já passo aí para vocês Vocês vão coletar essas joias aí, como vocês estão vendo aí Vão trocar de sessão, normal Vocês vão respawnar aqui de novo E assim, galera, compensa, por quê, mano? Porque, mano, é bem rápido Eu cronometrei aqui, deu um minuto, cara Estourando um minuto e dez Eu acho que não chega nem um minuto e meio, mano Cada troca de sessão aí Então, galera, é muito rápido As joias subiram o preço, mano Está valendo muito a pena, entendeu? E, mano, eu fiz uma boa grana aí Eu tive que trazer, mano Porque, velho, isso aqui estava funcionando há um tempo No início do online aí A galera estava toda vindo para cá Eu até tretei aqui, mano No início, não sabia nem tretar ainda Foi foda Desespero da porra Fiz uma ou duas vezes Só vazei Gente demais, mano Só que agora liberou de novo, galera É o melhor O preço da joia está um pouco mais alto E eu reparei que tem joias diferenciadas agora aí Entendeu? Mano, se você realmente quer ganhar dinheiro, cara Você tem que vir para cá Rápido Porque senão já, já Vai ter muita, muita gente Eu falo isso porque eu já cheguei a achar 10, 12 aqui No início Beleza? Tem um amigo meu que não deixa eu mentir Você vai se deslocar, galera Para essa localização aqui Que eu vou mostrar agora para vocês Beleza? É essa daqui, ó Ela fica do lado esquerdo de Valentine ali, ó Você vai vir para cá, galera E é nessa casa aqui em específico É essa daí, beleza? É essa daí Você respawna ali Você corre para ela Você já olha no mapa Entendeu? Quando você chegar perto Está vendo que no mapinha vai mostrar ela, mano Você já vai saber se vai ter gente ali ou não Entendeu? Meu, se não tiver, gente é GG, velho Mas se tiver alguém por perto, mano E não entrou na casa ainda Tenta matar, mano Tenta matar, entra Pega a joia rapidão Igual eu faço aqui, ó Papum Pegou a joia Já troca de sessão Toda hora ela vai respawnar, galera Manda muita grana, velho Muita grana mesmo E uma coisa que vocês não podem esquecer, galera Vocês vão respawnar direto Peguei mais duas aí Mano, vocês tem que sempre olhar o inventário A bolsa, beleza? É o botão direito Do lado do analógico aí, ó Vocês conferem, beleza? Cada joia você pode levar cinco, galera Mano, você enchendo aí as cinco Vai dar cinco, dez, quinze, vinte, vinte, vinte Vai dar trinta joias Beleza? Se você quiser pegar as trinta Eu não peguei pra mostrar pra vocês aí Foi um negócio errado Mas você pode carregar cinco de cada Depois que você pegou, meu amigo É só ir vender E a GG Eu já deixei o preço aí pra vocês Olha o quanto deu Só essas joias aí, mano Não foi nem trinta, viu? Você é possível levar cinco de cada Algumas eu peguei cinco Galera, tá muito fácil Simples demais pra ganhar grana, hein? Corre lá E se esse vídeo já te ajudou, galera Já se inscreve, deixa o like E não esqueça de compartilhar, mano É muito importante compartilhar, velho Porque tem muita gente querendo ganhar dinheiro Beleza, galera? Eu vou nessa Tenha todos aí Um ótimo domingo Um Feliz Natal a todos Valeu Falou E até a próxima, time